Bom dia, amigos. Diante do surpreendente fracasso de algumas empresas supostamente imbatíveis e perguntado sobre o que existia de comum entre todas essas empresas que poderia ter determinado a debacle, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker preferiu ater-se a três supostas causas. Nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker disse, primeiro, atitude de profissionais no comando. Disse ele, conheço muitos executivos que se aposentaram de fato, mas fingem que não sabem. Segunda, falta de adesão verdadeira ao propósito e causas da empresa. Aspas, enquanto não existir comprometimento, tudo o que temos são promessas e esperanças. E terceiro, e por último, crises decorrentes das circunstâncias e de pouca ou nenhuma previsibilidade. Aspas, é impossível prever e suportar uma catástrofe, mas é possível preparar uma equipe para todas as demais contendas desde que exista plena confiança entre todos. Ou seja, amigos, sem a consciência, comprometimento, adesão e integridade do capital humano de uma empresa, sua suscetibilidade a crises é muito maior. Seu grau de imunidade é mínimo ou inexistente e eu vou repetir. Amigos, sem a consciência, comprometimento, adesão e integridade do capital humano de uma empresa, sua suscetibilidade a crises é muito maior. Seu grau de imunidade é mínimo ou inexistente. Não vai dar certo. Bom dia e até amanhã.